E essa tragédia com o avião da Chapecoense está sendo investigada com muita gente já com prisão decretada. Dez horas de audiência. Quando se pronunciou, o diretor da Lamia disse que os procuradores federais mentiram ao formular as acusações. Ao fim, a decisão. Decreto à prisão preventiva do senhor Gustavo Lamboa, que será levado ao presídio na condição de inocente, disse à juíza ressaltando que o julgamento ainda não aconteceu. O diretor da empresa aérea vai preso preventivamente porque pode influenciar nas investigações. Durante o dia, a polícia boliviana colocou este lacre na sede da empresa. O local está fechado pelo não cumprimento de deveres. A Lamia é um empreendimento boliviano com raízes venezuelanas. O dono dos três aviões usados pela Lamia é Ricardo Albacete Vidal. O empresário venezuelano, que vive na Espanha, chegou a dar entrevistas em 2009, quando tentava lançar o negócio. Sem sucesso na Venezuela, os três aviões da Lamia foram alugados por Miguel Quiroga, o piloto do avião que se acidentou. Ele abriu a Lamia boliviana com Marco Rocha Venegas e chamaram Gustavo Vargas Gamboa para o posto de diretor-geral. Gustavo Vargas foi detido e o Ministério Público Federal agora tenta localizar Marco Rocha, o sócio da empresa. Os promotores que se reuniram em Santa Cruz de la Sierra também querem saber por que uma companhia aérea que tinha apenas uma aeronave em uso, já que as outras duas estão em manutenção, levava os times de futebol de vários países com indicação da Comembol. Esquema. É, esquema. Eu não quero ser leviano, não, mas essa Lamia está me parecendo uma grande gambiarra. É óbvio que prender esses caras, processá-los não vai trazer de volta as vidas que foram tiradas nessa tragédia, mas é preciso que se faça justiça e que se evite que coisas como essa Lamia continuem operando aí no mundo. Você tem que ser exatamente apurado, corretamente apurado, tem que ser apurado por quê? Para evitar novas tragédias, porque só com exemplo de cadeia nesses caras que aí as pessoas vão começar a tomarem jeito. Verdade.